Jesus, na quinta-feira santa, antes de ser crucificado na sexta, disse, pai, me livra desse cálice. Você queria que eu cumprisse a... Se puder, né? Diz que eu fosse um messias violento, profetizado por todos os seus emissários proféticos. Mas eu, Jesus, não consigo ser isso. Você criou a velha aliança. Me permita criar a nova aliança. Eu vou levar todos os seres humanos pra você, mas pelo amor. Você quer que eu use os meus superpoderes pra levá-los, desde que você perdeu o controle sobre Adão e Eva. No fundo, é esse o jogo. E Javé disse, não. Aí Jesus, que tinha superpoderes pra fugir daquilo, não foge. Aceita. Aceita, se submete. Aceita, esperando a todo momento, até o último instante, que ficou na cruz, que Javé voltasse atrás, Javé não volta. Aí, diante disso... Mas ele sabe que Javé não vai voltar? Ou ele tem esperança? Ele tem esperança. Por isso que quando ele é ressuscitado, ele ficou chato pra fato, porque Javé não voltou. Oi, gente. Falando aí do palestrante Jean Val Elan. Elan com dois anos. Bombando aí o cara com barba branca, cabelo branco. Aquela questão do... Do adormecimento de Brahma, que ele seria o Javé. Eu escuto um conhecimento bom dos extraterrestres, anacas, pirâmides, aquela questão. Mas, olha a gravidade, né? A retórica, de toda maneira, até a forma com que ele fala. Toda pessoa que fala muito embolado pra baixo, um tom meio tristonho. Não tô aqui pra querer magoar ninguém. Mas jogando na humanidade um sentimento que o Javé é o adormecimento de Brahma, que todos... Deus é uma coisa caótica. Por que que ele não fala, por exemplo, da ênfase em Helios e Vesta, que é o nosso Deus Pai e Mãe no Sol? Por que que não dá ênfase a San Germain e os mestres da Jevelã que transmutam todos os carros? Ou seja, uma coisa mais sustentada de que a divindade existe. Essa questão da retórica dele dizendo... Ah, Javé, esse demônio que foi adormecimento de Brahma, então tá tudo caótico, a humanidade tá perdida. Nesse sentido, vocês estão entendendo. Deus? Que Deus? Sempre jorando que Deus... Até Jesus se prostou de Javé quando falou... Jesus pediu Deus. Para com isso que seria o Brahma, né? Por que que não fala, por exemplo, dos três Cristos? Jesus Cristo, Guatama Buda e o Lorde Maitreya. Estão lá com total consciência, não caíram pulsando como... Fala-se de Sírio ligado às pernas de Javé. Por que que não fala que lá em Sírio tem os felinos do Tribunal do Fogo Sagrado, de Sírio, Suri e Cusco? Então tem muita hierarquia, eu quero dizer, concluindo, tem muitas hierarquias de luz que estão em plena consciência, autoconscientes, no bem para o bem, sustentando toda a ordem cósmica do universo. Existem os Tribunais Galaxiais, o Tribunal do Fogo Sagrado na Estrela de Sírio, os Conselhos Cus Galácticos, que já falam aí os palestrantes, né? David Cook, Corey Goode, que até foram, né? A Helena da Anã, como não está agora essa ordem galáxia? Não, não, como se o Brahma que criou, até o Brahma, com todo respeito, ele pode ser pequeno, perto da grandiosidade, do grande espaço cósmico infinito. E citando aqui no nosso sistema de galáxias, por que que ele não fala do Sanat Kumara? A vida está caótica, o Brahma... Sanat Kumara foi quem desceu da Estrela Vênus, os sete santos kumaras, e trouxe a chama trina, ancorando a vida, trazendo de novo a vida à Terra, quando não havia. Então, olha só quanta gente de altíssima qualificação espiritual transcendental, do mais alto nível, eu estou citando, para justamente não lançar à humanidade esse sentimento, esse sentido de por que se o Brahma adormeceu, que era Deus, imagina a gente, está tudo perdido. Ah, que ele fala que vai fundar uma nova religião. Uma nova religião? Estuda Gurumai Lanelo, da São Latim House, que como eu venho citando, eles citam todas as hierarquias certinhas, os sete arcanjos, os sete elohim, os sete logos solares, né? Toda a história da descida dos 144 mil de Vênus, os sete santos kumaras, que Jesus Cristo é Sananda, Sanat Kumara, são irmãos, os sete irmãos. Por que que nos cita a história de Budi Free, Ray King e suas chamas gemelotas, que fundaram a instituição Ayane, tudo isso dos decretos? É uma história muito mais bonita, muito... O Samael Oveor, se falar em adormecimento, Samael Oveor foi um diabo, desceu e caiu várias vezes. E é o regente de Marte, do verbo, da força, dos rucões. Então ele fica muito nessa questão, ele foi muito assediado por Javé e os demônios, então ele tem que fundar uma religião, que está tudo num caos, que Javé adormeceu, foi muito nisso. Com todo respeito aos estudos dele, pode até ser que exista uma verdade, porque eu sei que seres adormecem, seres de luz podem, como Samael, ele mesmo é citado como demônio, mas tem bilhões de... 144 mil, são o que? 144 mil avatares que estão reencarnando. Olha como lançar a humanidade um sentimento mais de esperança, de fé, de alegria, de entusiasmo com Deus, porque Deus são deuses, como disse Samael. Esse Deus, porque o Deus pode ser levado no aspecto das hierarquias, do Maitreya, que foi citado como Deus, o Jardim do Éden, ele foi o Deus que expulsou o homem do paraíso, foi Maitreya, e o Jardim do Éden foi a primeira instituição do Mó, e Melquisedeque, o corpo físico dele tem 450 milhões de anos, então ficou muito o negócio do Javé, o Embrão adormeceu, jogando um conhecimento muito vasto, sim, lá das pirâmides, dos alienígenas, um pouco, fundou a instituição, mas cuidado, o intelectualismo trai a gente, principalmente nesse sentimento, que eu quero dizer dele, do Jean, Val, Elan, de levar a outra humanidade, que Deus é um caído, que ele caiu, então imagine nós, então está tudo perdido, um projeto como se tivesse um caos aqui. A gente sabe da guerra, a guerra de óleo, a guerra sideral das galáxias, que aquilo do estar óleo é realidade, existe os draconianos, eu sou consciente, sim, que existe o mal, que existem anjos caídos, que são os 200 que caíram, mas ficar só nisso, vai jogando para a humanidade uma angústia, assim, pô, e onde está então? Como se até o Jesus Cristo, não, o Jesus Cristo pediu lá para Brahma, que era o Javé, e ele não parou, foi crucificado porque o Javé quis, como se esse Javé, como se fosse o mal dominando o mundo, o ser humano, aí ele fala, encontre seu Deus interior, ok, muito bom, mas citar essas hierarquias como se citam a Summit, entende? Jesus Cristo continua tendo poder, Maria, São Germain, cita mais a história de Sarat Kumara, que desceu a terra, trouxe a vida, a terra e chama a trina, quantos têm que falar mais disso, quanta coisa mais forte e bonita de luz, cita a vitória de Melquisedeque, de Sarat Kumara, os três Cristos, Jesus, né, representa o drama crítico externo, o Atama Buda, que representa o Cristo, né, o Universal e o Lorde Maitreya, é o Cristo Cosmo, Galáxia, então são os três aspectos do Cristo, isso continua bem vivo, por exemplo, Melquisedeque continua no centro do mundo, Xambala, cita para sair em astral e ir nos retiros espirituais dos mestres, então, Javé caiu, está um caos, procura o seu interior, como assim? Todos os mestres que estão aí podem ser também anjos caídos.